Música Presidente do Parlamento Nacional, o seu consulero máximo partido junto, o membro-governo Nantolo, atuha-kruk-ba-lei, nola-bele-hakat-liu-lei. Relaciono ao vídeo desentendimento entre agente e polícia, Gastão Piedade, o seu serviço nacional e inteligência, no conselheiro máximo partido junto, José dos Santos Nemori Bukar, vice-ministro de Justiça, José Edmundo Caetano, no vice-ministro interior António Armindo, nebe Viral e a Rede Social, Conabá, Neymori Ramutu Koviceneroa, o seu fila-fali-osan, nenhum ato-sida-resin, nebe Autoridade de Imigração, prende e Aeroporto Internacional, Nicola Lobato, foi em Lala Esnei. No ne-presidente do Parlamento Nacional, o seu conselheiro máximo partido junto, o membro do governo Neyrua, ato-hácturba lei, no la bele-hácatliu, lei, o impede serviço, Autoridade de Segurança, niã. Estadu, bícero a Ida, está no lado, letra-hácturba lei, letra-hácturba lei, segura o roto, IDNB, saindo uma bele-hálo, saindo uma bele-hálo, né? Se ultrapassa a lei, claro, já sou a lei, já sou o Estado. Se há processo de averiguação, informação, se no caso há índices de crime, autoridades judiciais, o Ministério Público intervêm. O Estado, o interesse é o Estado, já sou a lei, já sou a lei, já sou a lei, já sou a lei, já sou a lei. Antes de não, parte a Pesigmas bolou no Vice-Ministro Mop, Nicolau Lino Freitas Belo, no Vice-Ministro de Justiça, José Edmundo Caetano, para a Pesigmas ou se submete a identificação. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, de Iemén.